Pessoal, a Bolívia está passando por uma briga, uma revolução dentro da província de Santa Cruz e La Sierra devido à ausência de um censo que deveria ter sido feito por lei. Vamos entender esse assunto todo, a complicação que é isso aí e como isso afeta a gente sim. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena e por várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a principal cidade da Bolívia, a maior cidade da Bolívia, a cidade com maior crescimento populacional, com maior importância econômica, digamos, a São Paulo da Bolívia, ela está cercada pelo governo que está violando os direitos humanos e cometendo terrorismo de Estado. Vamos entender isso daqui? No mapa, a Bolívia fica aqui e Santa Cruz e La Sierra é a maior cidade da Bolívia. É uma cidade muito grande, é onde é mais desenvolvido e coisa e tal, a economia é a maior delas. Apesar disso, Sucre e La Paz é que são as capitais, que são as duas capitais da Bolívia. Então, Santa Cruz e La Sierra é apenas uma região aqui, por acaso, é na região mais baixa, não é na Cordilheira dos Andes, como as duas capitais. E o que está acontecendo ali é o seguinte, a cidade está cercada. O governo da Bolívia não deixa as pessoas saírem nem entrarem, está boicotando a passagem de mercadorias. Por que isso? Porque o pessoal lá de Santa Cruz, em La Sierra, está fazendo protestos querendo que seja realizado o censo da cidade. Aqui, o Censo Nacional de População e Moradia de novembro de 2022. E eles estão acusando o seguinte, que isso já foi feito em Cuba, Venezuela e Nicarágua, de forma a... Por que esse censo é uma coisa que eles querem que aconteça? Porque existe uma suspeita de que há uma sobrepopulação. Ou seja, tem um monte de gente que está registrado como morador de Santa Cruz e La Sierra, que não mora, na verdade, na cidade, que não quer fazer... Está votando ali e não poderia votar, entendeu? Esse tipo de coisa. E isso foi um truque que foi usado pelos governos de Cuba, Venezuela e Nicarágua para conseguir dominar cidades que seriam, de outra forma, hostis àquele partido político. O pessoal do bolivariano, do socialismo do século XXI, do bolivarianismo, do castro, que continua seguindo por aí, destruindo países. E, aparentemente, nós aqui no Brasil vamos entrar nessa roubada também. E aqui é o alerta que fica. Ou seja, o pessoal lá está fazendo protestos. Parece que, olha só, o censo está deliberadamente sendo postergado pelo regime boliviano porque os resultados desse padrão de população confirmarão que as eleições de 2009, 2014, 2019 e 2020, o governo alterou o número dos bolivianos, incrementando a lista de votantes com 1,5 milhões de cidadãos, que não existem, num registro de 7 milhões. Ou seja, tem 7 milhões de pessoas ali na região de Santa Cruz de La Sierra. O governo inventou 1,5 milhões de pessoas e, curiosamente, essas 1,5 milhões de pessoas todas votam a favor do pessoal lá de La Paz, do pessoal lá do socialismo do século XXI. Então, ele está falando que esse é um truque que já foi usado em Cuba, na Venezuela e na Nicarágua justamente para tentar dominar regiões que não queriam se submeter ao socialismo. E por que eu alerto isso sendo algo preocupante para a gente? Porque você sabe que aqui no Brasil existe um risco disso. É o que eu falo para vocês. Eu não acho que tenha problema na urna eletrônica brasileira, sempre deixei isso claro, mas o problema de fraude no Brasil é cadastro e compra de votos. Por que eu digo que é esse problema? Eu não tenho elementos, não tenho evidências para nada. O que eu digo é, historicamente, se você pegar o Brasil desde lá da época que começou a ter eleição aqui, já tinha eleição, inclusive, no Brasil Colônia, desculpa, no Brasil Império, porque embora não tivesse, evidentemente, eleição para imperador, o imperador era um só, mas você tinha eleições para governadores, para prefeitos, para um monte de coisa. E sempre o problema de eleição no Brasil foi esse. Era o pessoal fazendo cadastro indevido, ou seja, cadastrando mais gente do que existia de fato para votar, e daí essas pessoas iam lá e votavam, e aí votavam na pessoa que era escolhida por quem fez o esquema. Ou então a compra de votos. A compra de votos é muito forte, sempre foi muito forte no Nordeste, aquele negócio de curral eleitoral, você já deve ter ouvido falar nesse termo, consistia exatamente nisso. O político, ele se elegia político, ele ganhava dinheiro com a política, e usava esse dinheiro para comprar a eleição seguinte. Então ele acabava ficando com aquele curral eleitoral, aquelas pessoas ali já estavam acostumadas a toda eleição, receber um dinheirinho do político para votar nele, sabendo que se não votasse nele, coisa e tal, ele não pagaria na eleição seguinte. E isso é um problema porque muitas vezes esses caras são corruptos para manter esse esquema. Ele tem que ser corrupto, tem que roubar dinheiro do governo para poder manter esse esquema. Só com o salário de deputado, de senador ele não consegue, mas aí ele vai, continua esse ciclo, são os currais eleitorais que alguns dizem que existem até hoje no Nordeste. Eu não vou acusar ninguém porque eu não tenho provas, mas a gente vê aí alguns casos meio escabrosos, do tal do Paulo Dantas lá no Alagoas, que um monte de coisa suspeita, mala com dinheiro, não sei o que lá. De novo, eu não tenho como acusar ninguém porque eu não tenho prova, mas que é uma sugestão possível. E aparentemente esse é o problema. O pessoal quer o censo, o censo está marcado para novembro de 2022, mas o governo simplesmente não quer fazer o censo. Isso vai ser uma coisa, primeiro, é uma coisa preocupante pelos irmãos bolivianos, bolivianos, é uma pena realmente que isso esteja acontecendo lá. E é um prenúncio do que a gente pode esperar por aqui. Isso é modus operandi da ditadura castrochavista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.